Fala meus amigos, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui em Itanhaém nesse primeiro dia do ano de 2024, 1 de janeiro de 2024, agora por volta de umas 15 horas, 14h30 por aí, e a gente aqui registrando um pouquinho para vocês meus amigos, na verdade vamos aproveitar um pouquinho né, esse dia maravilhoso, solzão rachando, quase 30 graus aí a temperatura e as praias lotadas meus amigos, hoje estamos aqui no Soarão, próximo ao clube aqui, um lugar muito bacana também, como vocês podem ver ó, vixe Maria, top demais hein, olha que imagem maravilhosa, como eu sempre digo né, Itanhaém é uma cidade maravilhosa, linda, como toda cidade tem seus defeitos, mas tem suas qualidades né, acaba superando os defeitos aí, quem mora aqui sabe do que eu estou falando, nossa, solzão rolando ali, vamos sair por aqui de canto, bora registrar um pouquinho para vocês essa praia aqui nessa tarde né, de segunda-feira você tá doido, já pedi para quem não for inscrito, se inscreva no canal meus amigos, se inscreva no canal, curta, compartilha, acompanha nossos vídeos, estou um pouco ausente, mas como eu sempre digo, sempre que possível estarei gravando os vídeos e postando aqui para vocês, beleza? É isso mesmo, nossa senhora hein, olha que gostoso, uma sombrinha ali, o pessoal com as mesmas, né, embaixo da árvore, clima gostoso né, olha, chicote estralando meus amigos, você tá doido, se a gente chegar ali próximo, para a gente poder registrar um pouquinho o mar, vamos dar uma volta com vocês aqui, beleza? É isso aí. Nossa senhora, chama, meus amigos, dá uma olhada nisso, é o fluxo, é o fervo, também com o dia desse, lindo, maravilhoso, o solzão rachando, fala sério, amigos, olha, lotado, 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 lotado. Isso aí, Antônio Basagra registrando um pouquinho de Itanhaém nessa segunda-feira, meus amigos, gratidão a todos, muito obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho aí, que Deus abençoe a todos, um feliz ano novo. Marzão agitado hein, as ondas grandes lá no fundo, avançando, daqui a pouquinho espanta toda a galera aqui, meus amigos, a maioria das mesas tem que ser desmontadas. Bora andar um pouquinho, vamos? Vem comigo. Nossa senhora, praia do Soarão, olha a situação. Lotada, meus amigos, você tá doido, ó? Bom demais hein, é isso aí, feliz ano novo a todos, feliz 2024, com muita saúde e paz. Olha só, mano. Tá difícil arrumar uma mesa aqui, meus amigos. As mesas estão esgotadas, os quiosques esgotados e a praia é daquele jeito. Cê tá doido. Bora andar um pouquinho aqui pela Praia do Soarão e Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Vamos dar uma chegada aqui próximo ao mar, meus amigos. Nossa, que formigueira hein, ó. Primeiro dia do ano de 2024. E a Praia do Soarão lotada, meus amigos. Também um lugar bacana, pra falar a verdade. Vamos ver se a gente consegue se cortar o som, porque tá tocando umas músicas aqui, beleza, meus amigos? Bora! Olha o milhuzinho, olha o milhuzinho! Aí o marzão avançando hein, meus amigos. Marzão bem avançado. Faixa de areia bem pequena agora. Vários turistas aí, vários banhistas tiveram que recuar as mesas. Que é onde o mar tá chegando já. Foi obrigado a tirar algumas mesas, o pessoal tá recuando, porque o mar tá avançando. E a gente aqui registrando. Cê tá doido! Nossa, olha a quantidade de pessoas, impressionante hein. Os amigos, pra falar a verdade, descer na serra. Eu peguei um trânsito, um pouquinho lá no pedágio né, depois fui o normal. Mas pra quem tá subindo, imigrantes, operação subida, tive que descer pela Anchieta. É carro demais, meus amigos. Cê tá doido, mano. Pra subir eu acredito que umas 4, 5 horas viu. Pra quem estiver saindo agora, por volta de 14, 15 horas. É isso aí, bora andar mais um pouquinho. Ixi, amarelo, Marzão. Caramba, tô procurando minha filha aqui, tá difícil pra achar viu. É gente demais. Cê tá doido. Primeiro dia do ano. E o chicote estralando. Caraca, velho, é muita gente. Não dá pra cá não. Chegar aqui na Orla da Praia. Registrar um pouquinho pra vocês. É, nessa segunda-feira, dia 1 de janeiro de 2024. A gente aqui dando uma voltinha aqui na Praia do Soarão, próximo do clube. Lugar bacana também, bem movimentado aqui, meus amigos. Cê tá doido. Nossa, olha como que tá isso aqui. E aí hoje o solzão rachando, hein. 29 graus, sensação térmica um pouco maior. Tempo um pouco nublado, mas o solzão tá marcando presença, meus amigos. Cê tá doido. É isso aí, meus amigos. Como vocês viram, as praias lotadas. É, na verdade é o Soarão, né. Mas eu passei por outras também que estão cheias. Vamos ver se amanhã eu consigo fazer mais um videozinho pra vocês, beleza? Enquanto eu estiver aqui em Itanhaém, estarei registrando esse lugar maravilhoso. Hoje, Praia do Soarão. Top demais. Bem movimentada. Nossa Senhora. Inclusive, tentei arrumar uma mesa pra sentar e não consegui, meus amigos. Sem chance. Tem que entrar numa fila aí de umas 20 pessoas. Cê tá doido. Uma tortura pra poder pegar uma mesa. Como eu sempre falo, final de ano, Natal, aqui é uma loucura. Cidade fica lotada, meus amigos. Falta coisa no mercado, água. É uma doideira. Então, quem puder vir já se prepara, tá? Já vem preparado aí, prevenido. Beleza? Então é isso aí. Ficando por aqui, agradecendo de coração a todos pela companhia aí. Todos inscritos. Aqueles que não são inscritos, mas que acompanham nossos vídeos. Muito obrigado, meus amigos. Que Deus abençoe vocês. Um feliz ano novo a todos. Com muita saúde, paz, alegria. E vamos que vamos, que o ano só está começando. Beleza? Gratidão, meus amigos. Grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Sabe por quê? Porque eu, eu fui. Eu fui. E até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.